De olho no Campeonato Gaúcho 2020, o Ipiranga voltou aos treinos no último fim de semana. A apresentação oficial dos jogadores aconteceu na sexta-feira, no auditório da URI Erechim. A iniciativa reuniu, além da comissão técnica, dirigentes, imprensa, patrocinadores e torcedores. Para esta temporada, foram 15 novas contratações. Atacantes Neto, de 25 anos Santiago Krieger, de 24 anos Fernando Arruda, de 27 anos Leilson, de 27 anos Newton, de 29 anos Jean Silva, de 30 anos Zagueiros Henrique, de 25 anos Diogo Silva, de 24 anos Maicon, de 27 anos Laterais Muriel, de 31 anos Jefferson, de 25 anos Meia Clayton Júnior, de 30 anos Márcio, de 33 anos Isotti, de 34 anos Volante Jair, de 22 anos E 12 renovações Goleiros Alan Carlão David e Renato Zagueiros Léo Canu Simon e Klein Laterais Ávila e Tsumita Volante Fidelix E atacantes Quirino e Feijão Tchau 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 Obrigado.